Música Saudações felinas, gateiras e gateiros, você está ouvindo o podcast Eliana Ketz falando sobre gatos. Eu sou Eliana Ketz e agradeço a todos os inscritos em meu canal no Youtube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho. Então, siga minha rede social no Instagram Eliana Ketz, projeto. Hoje eu vou falar sobre o meu livro Minha História com os Gatos. Mas antes de falar do livro, eu quero falar um pouquinho sobre Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium brasileiro muito famoso. Ele nasceu em 1910 em Minas Gerais e faleceu em 2002, aos 92 anos de idade, deixando um legado de fé, esperança e caridade. Chico Xavier foi um dos médiums mais famosos e influentes do Brasil. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. Mas por que é que eu estou falando do Chico Xavier? Sabe gente, Chico Xavier era um grande apaixonado por gatos. Ele adorava gatos. Ele tinha 30 gatos em sua casa. E o gato mais famoso de Chico era um gato chamado Anjo. Segundo Chico Xavier, Anjo era a reencarnação de seu irmão José, falecido na infância. Chico Xavier afirmava que o gato Anjo tinha a missão de protegê-lo e confortá-lo nos dias difíceis. Era um gato muito carinhoso e muito inteligente. Ele acompanhava o Chico Xavier em suas palestras, em suas viagens. E esse gato desencarnou em 1976, aos 17 anos de idade. Chico Xavier sofreu muito com a perda de seu gato, o Anjo. Mas por que é que eu estou falando sobre isso? Por que no meu livro eu mostro exatamente essa conexão espiritual que eu tenho com os gatos? Chico Xavier dizia, em uma de suas afirmações, que os gatos tinham uma conexão com o mundo espiritual. E que podiam absorver as energias negativas e positivas das pessoas. E ele dizia também que os gatos eram capazes de curar doenças e aliviar o sofrimento dos humanos, com seu ronronar e seu carinho. Uma das frases mais famosas sobre gatos de Chico Xavier é a seguinte. Os gatos são anjos disfarçados de bichinhos, que vieram ao mundo para nos ensinar. Sabe gente, no meu livro eu falo sobre passagens desde a minha infância até os dias atuais. Hoje eu tenho 59 anos de idade e estamos em 2024. O livro mostra essa conexão espiritual de amor e a minha conexão com os gatos, que foi exatamente no dia do meu nascimento. Eu conto essa passagem no livro. Eu nasci em 1964. E desde então, a minha conexão com os gatos foi extremamente forte. E até hoje, eu me sinto muito emocionada ao falar do meu nascimento. Porque foi o ponto de conexão neste planeta Terra com os gatos. E eu sinto os gatos como parte de mim. E sem o amor deles, sem a companhia deles, falta uma parte. E eu agradeço por ter a oportunidade nesta vida, aqui neste planeta, de conviver com esses seres tão especiais e magníficos que são os gatos. Se você que me ouve agora não tem gatos e nunca teve, adote um gatinho. Eu tenho a certeza de que sua vida vai mudar radicalmente. Você vai passar por experiências espetaculares. Meu livro conta passagens que eu tive com os meus gatos. Você vai se identificar com muitas delas. E vai refletir sobre muito o que acontece com você. O livro está disponível na plataforma da editora WeClap. Eu vou deixar aqui, na publicação do podcast, o link. Se você quiser, dá uma entradinha. E você vai cair direto lá na loja online da editora. Você pode comprar o meu livro através da editora. Tá bom? Nas minhas redes sociais, no Facebook e Instagram, você também pode encontrar o link. E você recebe o livro em todo o Brasil. No exterior ainda não há distribuição do livro. Gente, eu espero que vocês gostem do livro. E quem já comprou e fez o seu comentário e entrou em contato comigo, eu agradeço muito por vocês terem contado as experiências de vocês também, tá? Pra mim. Muito obrigada a todos. Gente, no livro, eu conto episódios da minha vida. Que mostram como os gatos me ajudaram a superar as dificuldades, superar os obstáculos e me deram ideias, caminhos. Eles me deram força, eles me proporcionaram amor, paz, me ajudaram a curar doenças físicas e emocionais. Então eu convido todos vocês a fazerem esta jornada comigo. Se conectando com a energia felina, a energia universal do amor e da proteção. Porque eles são amor. E a experiência de conviver com o gato é uma experiência única, maravilhosa, magnífica. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem compartilhar a história de vocês, eu estou aqui à disposição. Então, podem comentar aqui na publicação desse vídeo, tá? Lambeijos de amor e carinho a todos os nossos anjinhos. Que eu amo muito, fiquem com Deus. E não esqueça, inscrevam-se em meu canal no YouTube, acione o sininho. Eu tenho muita alegria em fazer este podcast e todos os podcasts para vocês. E fazer os programas lá no canal, as dicas, os conteúdos. São feitos com muito amor, responsabilidade e carinho. Tchau, pessoal. Beijão e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto